Você já aprendeu uma receita muito gostosa, agora você vai aprender a segunda, que é a receita da Raquel Lopes, que veio de Curitiba. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado a você. Vamos começar uma receita muito gostosa. Explica pra todo mundo o que que é. Bom, nós vamos fazer um chester. Nós vamos recheá-lo. Com uma farofinha. Com uma farofa bem leve, natural. E o gran finale dele, como eu falei, é aquele molho de laranja. Que é muito gostoso, é fácil. É, uma calda de laranja fácil, sem segredos, entendeu? Aqui, ó, pra você de casa entender, vai fazendo aqui o molho. Vamos lá. Que é o tempero, na verdade, pro chester, que você pode fazer no seu Natal, aí na sua casa, uma receita gostosa. Você colocou mais ou menos quanto de água? 150, 200 ml de água. 200 ml de água, mais ou menos. Isso, dois dentes de alho. Dois dentes de alho. E uma cebola cortada. Então, dois dentes de alho, uma cebola cortada, 200 ml de água. O segredo está aqui, dois envelopes de sazão para aves. Tempero verde. Vai saborizar esse nosso chester, essa nossa ave. Aliás, quer receber elogios da família toda? Então, corra pro site www.sazon.com.br. Lá você verá muitas receitas com os nove sabores do tempero sazão. Poderá deixar todos os seus pratos muito mais deliciosos. Vamos lá. Você colocou sal? Vou colocar agora, ele olha. Ó, uma colher de café de sal. Café. Então, uma colher de café, não sei se você de casa ouviu. Um a gosto, né, Edu? Uma colher de café de sal. Um a gosto. Não use muito sal. A gente viu a matéria hoje no Fala Brasil, que a gente não deve usar muito sal. Isso a gente já sabe, mas é muito boa matéria. Edu, o importante aqui. Tiramos os miúdos, limpamos ele. Tá. Deixamos numa água com cinco colheres de sopa de vinagre. Água e vinagre. Tiramos isto, secamos ele bem, agora nós vamos temperar ele por dentro e por fora. Então, por dentro e por fora. Isso, por dentro e por fora. Esse tempero que é feito com água, cebola, alho e sazão verde, você deixa ali pra ele pegar gosto. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar marinar de um dia para o outro. Tá, então deixa na geladeira, sempre na geladeira. Vai virando de vez em quando. Lembrou dele? Vai lá, dá uma viradinha. Antes de dormir, vai lá e dá uma viradinha. Pra pegar bem o sabor do sazão que a gente colocou na receita. Vai ficar maravilhoso, Edu. Aqui, agora, pra você de casa aprender, eu fiz a farofa da Eliette e vou fazer a sua também, tá? Então, aqui ó, você derrete. Três colheres de sopa de manteiga. Três colheres. Você é ótima narradora, você vai narrando o que eu vou fazendo, vai. Daí eu vou derretir aqui a... Aliás, tua vida mudou bastante pra legal, também pra melhor. Bastante, Edu, bastante. Foi legal? Bastante, muito. Eu lembro da tua torta, que é uma torta deliciosa, torta Dois Amores. Dois Amores. Você tá vendendo mais ela? Muito, Edu. O pessoal liga, pede, ficou famosa. Que ótimo, então. Ficou famosa. A gente fica muito feliz por isso, viu? Agora vai vender muito mais, nós vamos falar de novo, ó. Você é de Curitiba, liga pra ela, pede, essas receitas são maravilhosas. Uma torta mais caprichada que a outra, dos doces que ela faz, são incríveis. Então, pará. Então, foi uma cebola, cortada finamente, um dente de alho bem amassadinho. Aí você coloca tempero pra aves aqui, pra combinar com o sabor do tempero que você fez. Exatamente. Põe direto aqui. Exato. Que é o sazão verde. É o sazão. Daí a gente tem também cenoura. O que você tá procurando? O meu sal. Ah, o sal. Nós vamos botar um salzinho aqui também. Pode colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho, gente. Uma colher de café rasa, de sal. Rasa. Aí eu vou colocar cenoura. Isso. Duas cenouras médias, ralada em ralo não muito fino. Isso é importante. E já pode desligar. Já pode desligar? Já pode desligar. Duas cenouras médias, então, raladas em ralo não muito fino. Isso. Aí a gente coloca. Meia xícara de chá de castanha de caju. Pode ir colocando. Meia de nozes. Meia de nozes, meia de castanha de caju. Uma colher de sopa, a grosso modo de dizer, mais ou menos, de uva passa. Você pode usar tanto a branca quanto a preta. Fica a seu critério. Ah, clara ou escura. Isso. Aí tem senhora que vai comprar e fala assim, moé, mas ela é amarela. Pode ser amarela também, né? Pode. Aí. Aí, olha. Nós vamos colocar duas colheres de sopa de cebolinha picadinha. Cebolinha picadinha. Isso. E por último... Você de casa está acompanhando a primeira etapa da Chef do Bairro Especial de Natal. Receitas Maravilhosas. Começa hoje, vai até quarta-feira que vem. Cada dia são duas receitas e o mais legal de tudo é que você vai entrar no R7 e vai votar. Elas vão ter a certeza de que quem ganhou realmente foi a votação do público. É isso aí. Aí, o que eu ponho aqui? Uma xícara e meia de farinha de milho amarela. Quanto, então, no total? Desculpa. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Uma xícara e meia. Nós não queremos, assim, que ela fique muito úmida, tá? Tá. E também não muito seca. Ela tem que ficar mediana, porque o Chester, ele vai soltar uma aguinha, certo? Aí, numa panela ao lado, você vai colocar suco de laranja. Cuidado com o braço aqui, tá? Suco de cinco laranjas espremidas. Suco de cinco laranjas espremidas, ou se você preferir, se for usar mais ou menos no... Mais ou menos duas xícaras, se for usar o suco pronto, por exemplo, em alguma região que não tem a laranja, enfim, ou você tem o suco pronto e quer fazer. Aqui, eu vou colocar... Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar. Não muito cheia, Edu. Aí foi. Você falou não muito cheia, eu parei. Você viu que eu parei, né? Pra não errar a receita. Aí, aqui, o que que é? Manteiga? Aí, é manteiga. Uma colher de manteiga. Uma colher de sopa, então, de manteiga. Isso. A gente põe junto. Posso pôr junto aqui? Pode, com certeza. A gente põe junto pra derreter. Esse é o molhinho que você falou que dá um toque especial. Bem especial. E aqui? Cravo. Cravinho. Cravinho. São cinco? Três. Três a cinco. Três? Isso, Edu. Nossa, que susto. Então, eu vou pôr quatro, tá bom. Foi quatro. A receita é de vocês. Eu morro de medo de fazer alguma coisa que não pode. Vamos lá. Não, tudo certo. Daí? Edu, marinou. Tá. Nós vamos tirar desse molho, tá? Vamos pegar uma assadeira. Ó, a gente vai tirar, vai escorrer bem. Aliás, pega seu marido que tá aí sossegado, sempre na época do Natal, já tá de férias, tal. Já tá de férias. Pega pra ajudar. Pega pra ajudar pra ver que as coisas não saem tudo pronto, quando ele imagina, não. É? Pega ele pra ajudar a fazer essas coisas aqui. Agora nós vamos rechear o Chester. Vamos lá. Aí você troca, sabe o que você faz? Troca, ele não quer ir jogar bola com os amigos, não sei o que? Ah, então Edu. Pode ir, mas faz essa receita comigo. Aí então você faz o seguinte, ó. Vou recheando aqui. Vou recheando. Então com a farofa que a gente fez. A farofa acaba pegando o sabor do Chester também, né? Isso, pega. Faz toda a diferença. Então aqui, ó, uma farofa de cenoura gostosa. E aliás, essa farofa a gente pode até fazer a mais se quiser pra acompanhar o prato depois. Pode, com certeza. A gente vai botando mais, Edu. Vai botando mais? Vamos, ó. A gente vai apertando aqui porque farofa o pessoal come. Você tá falando a minha língua, então. Agora vamos botar tudo, ó. Deixa eu apertar aqui. Calma! Foi nada. Vamos lá. Ai, vamos lá. Ai, eu me divirto com elas, viu? Aí, ó. Podia ter sempre alguém aqui, um convidado pra fazer, pra brincar. Aí. Tá. A cozinha é isso também. Você vai fazendo o prato com carinho, vai reunindo a sua família, vai se divertindo. Você viu, Edu, que dá direitinho a receita pra rechear, tá? Aí, Edu, outra coisa importante, na hora que você for fazer na sua casa, você vai costurar essa pele. Ah, costurar aqui. Isso, pra que a farofa não saia de dentro para fora. Tá. Ok? E nós vamos amarrar. Quer amarrar do seu jeitinho? Pode, pode fazer, Edu. Se quiser que eu seguro, ó lá. Então, pede pro seu marido ajudar novamente. Aí você vai... Isso. Então, você tá vendendo bastante torta, ó lá. Eu estou vendendo bastante torta, Edu. Tá vendo? E vai vender mais ainda, viu? Tenho certeza disso. E o pessoal pergunta de você. Pergunta? Pergunta, Edu. Pergunta o quê? Se for coisa boa. Não. O pessoal pergunta, Edu, assim, como que o Edu é? Eu digo assim, o Edu é muito gentil. Obrigado. Eu falo a verdade, Edu. Obrigado. Muito obrigado. Aí, ó. Pronto. Prontinho. Aí a gente coloca pra assar. Então, nós vamos colocar papel alumínio sobre a assadeira, não sobre isso. Não vamos envolver ele. Vamos envolver a assadeira. Tá. E vamos levar ao forno a 200 graus por duas horas. 200 graus, então? 200 graus. Por duas horas. Por duas horas. Daí. Feito isso, Edu, a gente vai tirar o papel alumínio e vai deixar ele dourar na proporção como esse aqui. Então, sempre o papel alumínio envolvendo tudo. Deixa duas horas. Duas horas. Deixa ele dar essa douradinha. Certo. Daí, posso fazer o final? Eu fiquei com toda vontade de fazer o final. Por favor. Por favor, Edu. Toninho, vamos caprichar no final aqui, que é importante, ó. E aqui tá... Tá aí preparado, Toninho? Esse é o ponto da calda, Edu. Aí. É aqui assim? A gente vai colocando. Então, no final, você vai colocando esse molhinho de laranja que vai escorrer. Não, tem que fazer as coisas direito, né? Vamos lá. É, ó. O pessoal de casa vai fazer em casa, eu tenho certeza. Eu fiquei muito feliz de receber elas todas de volta. Fiquei muito feliz de que as receitas sejam de Natal. Cada uma vai fazer uma receita. É uma mais especial que a outra. Todas são muito carinhosas, todas são muito queridas. Cada uma representa um estado diferente. Você vai ter a oportunidade de aprender um monte de receita. E o mais legal é que nessa primeira fase, quem vai votar é você de casa. Então, a partir de agora, eu tô pedindo lá o pessoal da R7, que fica logo no prédio do lado aqui. Pessoal da R7, é o seguinte. Agora, pessoal da R7, vocês que estão aí me ouvindo, vocês podem colocar agora as duas receitas e daí o pessoal vai entrar e a mais votada já tá classificada. Beleza? Estão falando aqui, beleza, que eles estão ouvindo lá. Tá tudo certo.